Meu Deus, parece que meu PC tá tendo um derrame Meu Deus, ó o Bolsonaro Valeu, Bolsonaro, aqui é Felipe Neto Ai, ai Comeu, Bolsonaro, comeu, Bolsonaro Cadê o Elias 360 Elias, Elias, Elias É nóis, mano, levando passeio grátis aqui, ó Vai nem gastar o teclado dele se movimentando Se ele quiser, ele fica parado aqui E eu levo ele, tá ligado? Na base do soco Ó lá, tô tipo o Felipe Neto, tá ligado? Tipo o Felipe Neto destruindo no criativo, maluco Tem que estudar meu Kinoak Back, doutora Doutora, me ajuda, eu não consigo parar de te combar, doutora Rapaziada, o vídeo de hoje foi tirado de live E é por isso que ele começa meio do nada Mas basicamente o vídeo de hoje é um vídeo de sumô E eu tava jogando um sumô lá Até que eu percebi que, mano, eu tava com um Kinoak Back muito estranho E bom, o resto que vocês vê aí Acabou resultando num banimento Mas enfim, é isso, deixa o like E antes da gente ir pro vídeo, eu queria avisar que Agora eu tô ao vivo, exatamente nesse momento Lá na Booyah, então vai lá, participa lá Provavelmente eu tô gravando alguma coisinha Eu sempre gravo lá ao vivo Então participa lá, joga comigo É nóis, tamo junto O link tá na descrição e no comentário fixado, beleza? Nossa, que divertido tá agora, hein? Nossa, que legal Tá tendo bastante batalha, né? Graças a... Esse método de... Anormal Ó que legal Enquanto o bagulho processa ali no peça do cara Eu tenho dois dedos só e nem um neurônio Olha só, galera Felipe Neto Felipe Neto Ah, legal Nossa senhora, por que que trava, cara? Qual o sentido dessa porra travar, véi? Meu Deus, parece que meu PC tá tendo um derrame Meu Deus Ó o Bolsonaro Valeu, Bolsonaro! Aqui é Felipe Neto Felipe Neto versus Bolsonaro Felipe Neto versus Bolsonaro Felipe Veto versus Feto Ah, Bolsonaro, sai de mim Eu não quero cloropina Eu gosto de pina Felipe Neto e Bolsonaro Sempre tentado Ah, de novo não, cara Cê tá zoeira Cê tá de zoeira Ai, ai, ai Não, Bolsonaro, por favor Não me enfia Aqui naquela abaixo Ai, ai Comeu, Bolsonaro Comeu, Bolsonaro Respeita Pode ser o presidente Pode ser quem for Cadê o Ricardo Salles do meio ambiente? Eu pego ele, hein? Pego ele na porrada Ricardo Salles Ricardo Salles Não é ele não É o Bolsonaro aqui, ó Nossa, esse cara não quer mais jogar, eu acho Cadê o... Elias 360 Elias 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 Queria muito que o coordenador me banisse Essa engraçada Ai, meu Deus Nossa, Bolsonaro Nem encostou em mim nessa Olha pra baixo não, filhão Tá olhando pra baixo, meu truta Tá louco? Ok, ok Two gangsters to die Ok, ok Alright, alright Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah Ah, uma coisinha ou outra a gente entende, né família? Para, né? Ó, ó, ó Andando na volta com o menino Levou ele pra dar um passeio É nóis, mano Levando passeio grátis aqui, ó Vai nem gastar o teclado dele se movimentando Se ele quiser Ele fica parado aqui E eu levo ele, tá ligado? Na base do soco Não, ele caiu Cara, acho que o crackback O crackback dele vai ser melhor que o meu, cara Não vai ser melhor que o meu, cara Não adianta Vou acabar sendo banido desse servidor, velho Tô vendo tudo já Tô acabando com os moleques daqui O crackback é zerado Sei lá, tá ligado? Eu reportaria Tô acabando com os caras do sumô aqui, velho Olha lá o plasma Oh, ficou triste, plasminha Ficou triste, plasminha Não, 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 não Ele é coordenador, hein, mano Achei que o cara ia agonir, velho Sei lá Let's go Nossa, velho Que saudade Sério Que saudade de jogar sumô, velho Ainda mais Ainda mais Com o meu crackback Lindo, maravilhoso Que eu amo Olha lá Tô tipo o Felipe Neto, tá ligado? Tipo o Felipe Neto Destruindo no criativo Maluco Ah, vou dar uma limpada aqui no meu terreno, galera Vou dar uma limpada aqui no meu terreno, ó Ó, ó o terreno sendo limpo, ó Ó, nem sai do bloco, menino Nem sai do bloco, menino Nem sai do bloco, menino Sou fake, que isso O cara já mandou um cacacá ali, hein Marcelo X mandou um cacacá Ele morreu pra mim e mandou um cacacá O que será que Marcelo quer dizer, hein? O que será que Marcelinho está querendo dizer com o seu risadoca? Ai, ai, o Dr. Biscoito da Deep Web Ai, o Dr. Biscoito da Deep Web Calma, calma que eu não saio do bloco Relaxa, Dr. Biscoito Relaxa, Dr. Biscoito Relaxa, Dr. Biscoito da Deep Web Relaxa que eu não saio do bloco, irmãozinho Ó, ó, ó Não caio, mano Não caio, velho Eu tô falando Servidor BR, eu não caio, velho Meu knockback é zerado Respeita, mano Não tem o que fazer, velho Cara, não adianta Servidor BR não sai do bloco, cara Não adianta, hein Ó, ó, ó Que não adianta, hein Ó que não adianta, hein Ó que não adianta, hein Ó lá, ó lá, ó lá Não vai conseguir me empurrar, Dr. Agora chega, vai Agora chega de brincar, vai Chega de brincar com o meu knockback, rapaz Sai daqui Olha lá, Marcelo Olha lá, Marcelo Olha lá, Marcelo Olha lá, Marcelo Chora, Marcelo Chora, Marcelo Chora que eu não tô com o knockback, Marcelo Fala dele Fala do meu knockback, Marcelo Fala do meu knockback, maluco Fala que eu vou pra trás Quero ver, quero ver Quero ver Quero ver Quero ver Caramba, velho Eu sou o louco do knockback Ó, não Vambora Mas fica um bagulho na tela, né Você podia tirar isso, não, ponto 8 Ou colocar antes, não sei Opa, achei que ia cair, hein Ih, doutor Ih, doutor Ih, doutor Tem que me estudar, doutor Tem que estudar meu knockback, doutora Doutora, me ajuda Eu não consigo parar de te combar, doutora Ai, meu Deus Ai, meu Deus É um caso grave É um caso grave Ah, ela não cai Tá, chego de brincadeira Meu Deus Errei tudo Tá, agora já era Agora já era Não, não, não Agora já era Agora já era Falei, eu falei Agora já era Esse bagulho aparecendo na minha tela, cara Me dá agonia isso, mano Olha esse PVP, cara Olha meu knockback, mano Que p*** é essa Mano, agora esse coordenador me bane, tio Não é possível O cara tava vendo meu knockback Não vai fazer nada Pegada essa Pegada essa, hein, mano Perguntar pra ele se ele gostou do meu knockback Olha lá Só risos, né, parceiro Nem um pouco Pegado Como já diria o nosso coordenador Pegado Pegado Meu knockback Ah, meu Deus Será que o Felipe Neto vai ser banido, galera Felipe Neto Felipe Neto Não seja banido Felipe Neto Meu knockback não pode vencer Vou fingir que eu fui banido Ih, rapaziada Nossa Nossa Aí, ó Aí já tem minha thumb Já tem minha thumb Quase fui banido Faz aí Deixa Deixa eu ficar aqui sozinho Deixa eu Dá um espaço aí Dá um espaço pra printar O plasma é apenas o melhor Que isso? Tem um anão aqui na minha frente Tem um anão aqui Aí, sumiu o anão Olha lá, olha lá, olha lá Aí eu corto depois no Photoshop, ó Valeu Eu tô passando mal Não Peraí, cara Eu gravei Eu tô gravando isso, cara Ô, eu tô gravando isso, moderador Me desmane aí, mano É uma só piada, velho É uma só pro vídeo Por favor, mano Não usa essas coisas não, velho Não Eu tô banido pra sempre Eu fui banido, velho Eu fui banido Eu tô chorando Como vocês viram Não terminou muito bem pra mim Mas eu espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve É nóis Um beijo, tchau